Oi galera, já não trata aqui o nosso xodokakashi, não tá nem olhá quero de pena aí galera, sei que eu não burrifei mais ele, boto só água nessa, mas isso aqui não é pra tá aqui, isso aqui tá errado aqui, é pra tá aqui ó, alfistia, estruzadazinha, selecta beads, coleiro, que é a ração do campinho que acabou, comprei essa estruzada aqui, ó, essa balanceada aqui, já tem tenebra, ó, estenebra aqui, ó, estenebroso, que é uma ração, já tá pra ele de novo ali que ele gostou, aqui é estruzadazinha com a caixa, então eu pechei pra ele já, vou botar pra ele tomar banho, começa a burrifar de novo, vou já pegar ele pra cortar as unhas, que as unhas dele tá muito grande, grande de verdade, pra chegar lá, esse laxo aí que eu tô meio desmatelado, tô meio desmatelado mesmo, sabe o que é desmantelho? e matelo matelo de verdade, galera olha aqui esse copinho, quer ver ele beber água aqui também pestinha se consegue, faz tudo com a mão só ó, bebedouro é, vamos ver se eu consigo fechar o bebedouro, né, com a mão só, que eu acho que eu não vou conseguir opa 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 hehehe troca maceta é esse o maceta é esses o maceta só é um eu até achei que o meu coelho puteiro aberto, eu fechei aqui só pra prevenir meu meu coelho puteiro aberto acho que é uma unha grande, viu uma unha grande, vou cortar hoje, mano, gravo pra vocês aí aí a manhã que eu fiz deu certo demais eu tenho uma de engato, galera, ali, mas grandona demais vou botar pra ele daquelas transparentes grandes maiores, mano acho que vou colocar pra ele dar uma peninha aqui, ó eu acho que não sei se caiu forçada vou cair o quê? remudar a máquina da máquina o bigode em cacaxe o mais temido do Rio Grande do Norte deixa pra que ele tá meio sujo o bigode mais temido do Rio Grande do Norte o bigode em cacaxe do canal Bigodeiros RN isso é diferente, né diferente dos iguais